Bom Dito Brasil Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Bom Dito Brasil Mas eu só um beijo Deu logo ficar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Com você quero casar Com você quero casar Amor infinito Amor infinito Amor infinito Amor infinito Amor infinito